E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, olha que local bonito, hein? Estou aqui hoje para fazer uma pesquisa com o aparelho. Estou aqui com o Equinox 600. Olha aí. Bobina de 11 polegadas. Estou aqui com o 100 Scoop. Gente, galera, aqui na parte de cima tem uma prainha e aqui na parte de baixo tem alguns buracos, como vocês podem ver aqui, as pedras, onde acumula muito objeto. Olha aqui, no caso aqui é um tijolo, né? Mas tem muitas joias, bijuteria que acaba caindo, o pessoal derruba e a correnteza atrás e vai acumulando esses buracos aqui. Olha aqui, ó. Tem várias ali. Olha aí, ó. Toda a extensão do rio tem. Então eu vou fazer uma pesquisa aqui e depois eu vou subir na parte que tem areia ali. Vamos lá então, a caçada. Vamos começar por aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. E o sinal aqui. Opa! Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha o que encontramos aqui. Um anelzinho. Tem tipo uma marcação ali, o nome. Vou virar aqui pra ver. É, não consigo identificar. É, não parece ser metal valioso, mas depois nós vamos fazer um teste também pra ver se de repente pode ser ouro ou não. O primeiro sinal, pessoal, o primeiro buraco ali, ó. Depois tem todo esse buraco pra investigar, um por um. E já saiu uma coisa interessante. Literalmente o primeiro sinal, pessoal. Raramente encontro, assim, no primeiro sinal, um objeto. Vamos ver se continua o sinal aqui ainda. Ó, tá dando sinal aqui, ó. Mas tá dando sinal. Tá oscilando. Sinal baixo. Sinal um. Um, dois. Vamos ver. O que pode ser. Ó, não acredito, não acredito. Eu não acredito. Pessoal, eu não acredito. Olha isso. Olha isso, pessoal. Isso aqui é ouro. Uhul! Pessoal, ouro 18K. Pessoal, é o segundo sinal. Tem muita coisa ali. Foi meu segundo sinal, pessoal. Literalmente nunca aconteceu isso. E tem um nome aqui, ó. Vamos ver. Tem um nome lá dentro, é esse? Ah, não. Não é nome, não. Vamos testar aqui agora, pessoal. Vou riscar aqui, ó. Ó, na íntegra. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tá difícil abrir com uma mão só aqui, ó. Vai ficar, vai ficar. É ouro. É ouro. É ouro. É ouro. Show, pessoal. Ourinho. Ourinho ficou lá, ó. Desce de ouro aqui, ó. 18K. Não saiu. Vou testar a outra peça pra vocês verem. Vou colocar a outra peça aqui, ó. Vou riscar. Arrisquei. Olha a diferença. Na hora. Some na hora. Olha lá, ó. E o ouro fica. Sumiu. E o ouro ficou. Show, pessoal. Vou voltar lá que foi o segundo sinal. E o segundo objeto. Foi um ouro. Vamos lá. Foi aqui que eu encontrei aqueles dois anéis. E a moeda. E tá dando mais sinal aqui. Eu tirei um monte de pedra aqui, ó. Mas continuo dando sinal aqui. Ó. Sinal alto. E aqui também. Eu vou cavar pra ver o que sai daqui. Opa. Olha lá. Duas moedas. Uma de 50 cruzeiro de 1981. E uma de 10 centavos de 94. Mais um objeto que eu não sei o que é. Mais uma arruelinha. Eita. Aqui tem bastante coisa. Pera aí. Vamos lá. Olha aí, pessoal. A moeda de 25 centavos. Moeda de um cruzeiro. Tá promissor aqui. Quanto mais fundo esse cava. Mais coisa sai. Coisa antiga. Opa. Eu vi moeda ali. Olha. Vou levar aqui, ó. 50 centavos. 1.979. Olha. Vamos continuar lá. Moeda. Uma ficha de 89. Mais uma moeda de 5 centavos. Meleza de ferro. Tomando ferro. Ó. Continua o sinal ainda. Sinal alto aqui, ó. Tem mais coisa, pessoal. Vou tirar tudo que tem aqui. Olha aí, pessoal. Um anelzinho. Saiu aqui também uma ficha de transporte. Uma ficha da Urbis. Usada em Curitiba. Essa ficha também valia como dinheiro. Você poderia trocar em alguns mercados. Como se fosse uma moeda local. Que bacana. Ela não tá mais em circulação há muito tempo. Ó. Eu não mostrei pra vocês. Acho que não tava filmando. Saiu mais dois anel aqui, ó. Mais dois anelzinhos. Acho que um é prata. Ó. Tem muita coisa antiga aqui, ó. Esse panelão. Vou deixando aqui. Depois no final eu mostro pra vocês aí. A moeda. A moeda antiga. 50 centavos. Esse aqui é de outro metal. É a busca que ela tá dessa cor. É cuproníquel. Temos que é inteirinho de níquel. Essa aqui é de cuproníquel. Pau, um anel aqui. Anelzão. Mais uma moeda. Ué, mas o que caiu de lá? Ah, pessoal. Caiu de volta. E eu acabei pegando novamente. Ou não? Deixa eu ver. Ah, não. É outra. É outra, pessoal. Achei que era a mesma. Tá ali, ó. A outra. Mais um anel. Achei que era a mesma. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa moeda. Ó, são bem parecidos, ó. Os anéis, ó. Eu acho que era o par. Olha que doido. Era o par. Talvez tenha o nome aqui dentro. Tem o nome mesmo. Bianca. É... Bianca. Esse aqui é Bianca. E esse aqui é... Ó, pessoal. Não dá pra ver, não. Eu acho que é Robson. Depois eu mostro pra vocês certinho, mas eu acho que é Robson. Tá. Vamos pondo aqui. Opa, mais uma moedona. Nossa, que moeda que é essa? Caracas. É um cruzeiro. Olha o tamanho. Eu nunca encontrei uma moeda desse tamanho. 1974. Olha o tamanho dessa moeda. Ó. 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 Uma moedinha, cinco centavos. Uma chave. Ó, um brinco aqui, pessoal. Um brinco. Eu quero achar meu ourinho. Já achei um ouro aqui, ó. Quero ver se eu acho o ouro mais fundo. Porque tem coisa bem antiga aqui. Ô, moeda de um real aqui. Olha aí, pessoal. Um realzinho. Vamos lá. O que temos? Opa. Cinquenta centavos. Ih, um pedaço de brinco. Não sei. O que mais? Caco de vidro, ó. Não sei o perigo, hein. Deixar aqui do lado pra jogar depois. Opa, um realzinho aqui. Já enxerguei. Já consegui pagar a passagem de volta, hein, pessoal. Olha aí, ó. Eu derrubei. Cadê? 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 Derrubei e não sei onde. Vou até enxergar aqui. Ah, aqui, ó. Enxerguei. E aí, ó. Vinte e cinco centavos. E aí, pessoal. Pingentinho. E aí, ó. Prego. E, ó. Sinal alto. Vinte e sete, vinte e oito, trinta e dois. Vamos ver. O que que sai daqui? Vamos ver. Bastante pedrinha. Olha. Esse caco de vidro aqui, ó. Chegou. Ficar redondo, quase. Bonita, pedra. Por enquanto, nada. Vamos lá. Vamos ver se saiu. Tá aqui ainda, pessoal. Tá ruim de cavar, ó. Você desculpe. Ah, que veio. Deixa eu ver se era isso mesmo. É. Acabou o sinal. Olha aí, pessoal. Temos aqui um legítimo carrinho. Galaxy. Eu acho que é um Galaxy. Olha aí, que bonitinho. Número setenta. Hot Wheels. Acho que é Hot Wheels. Um carrinho. Vou dar um sinal aqui, pessoal. Sinal cortado. Aqui também. Deixa eu ver o que tem primeiro aqui. Tem muita pedra, pessoal. É ruim escavar. Ah, pode ser um pedaço de ferro. Algo do tipo. Vamos ver o que tem mais areia. Não tô vendo nada. Depois eu dou uma olhada aqui. Vou cavar ali, parece que ele tem mais areia. Esperar a água limpar um pouco. É, não tem nada, não. Vamos ver aqui. Deu um sinal também. Nada. Opa. Veio coisa aqui, ó. Olha. Um pedaço de maçaneta, parece. Um anelzinho, biju. Caracas. É uma moeda e vinte e cinco centavos. Olha aí, pessoal. As moedas antigonas. Vinte e cinco centavos. Deixa eu ver se tem mais sinal. É, não tem, não. Deixa eu ver aqui. Tem um sinal aqui, ó. Ferroso. Pode ser moeda. Vamos ver aqui. Ainda tem sinal. Deixa eu ver se consigo enxergar aqui, pessoal. Alguma coisa. Com a mão, acho que é melhor. Ah, mas não tem nada. Aqui, ó. Pera aí, saiu um negócio aqui, ó. Tinha saído já, pessoal. Olha aí, ó. Olha. A pulseirinha. A pulseirinha de aço. E a moeda e vinte e cinco centavos. O anelzinho. Parece uma maçaneta de freio de bicicleta. Ou algo do tipo. Galera, tá muito promissor o local aqui. Tem lugar que é ruim de cavar. Vou continuando aí, pessoal. Achando mais alguma coisa interessante, eu volto com vocês aí. Tem muito lugar pra cavar. Olha quanto buraco que tem aqui, ó. Todos os locais aqui, ó. Por anos e anos, acumulam coisas. É como se fosse uma bateia natural. E depois, tem a parte de cima que é a prainha, que o pessoal nada bastante. Depois eu vou lá. Aqui quase não tem areia, então não acumula muita coisa, não. Ó, não era, não. Aqui tem mais areia. Pode ser que acumula mais coisa. Aqui, ó. Passar aqui. Ó. Ó o sinal. Sete, nove. Tá oscilando, porque na água ele oscila um pouquinho. Mas tem coisa aqui. Vamos ver. Aqui tá fácil de cavar. E agora? Essa que saiu. Ô, já brilhou aqui, ó. Olha aí. Uhul. Olha aí, pessoal. Olha o que encontramos aqui. Mas esse aqui, pelo peso e pelo som que fez, ó. Eu acho que não é ouro, mas eu vou testar. Vamos testar. Passar. Foi embora, ó pessoal. Correu tudo. Não é ouro. Ah, biju. Um anelzinho bem bonitinho. Olha isso aqui, galera. Tão barulho. Olha isso aqui, galera. Nossa, uma pulseirinha. Deixa eu ver se tá arrebentada É, não tem sinal de que tá arrebentada, pessoal Eu acho que alguém tirou do braço Guardou do lado Nas pedras, né? A água veio e levou Esqueceu, não sei Olha aí Depois eu vou fazer o teste pra ver se é ouro Show, show Se tem mais sinal Não, não tem mais sinal Eu queria ali ter um pocinho ali Talvez tenha coisa ali Agora aqui é mais fácil Vamos lá, vamos lá Vamos lá Sinalzinho aqui Espera aí Deixa eu pôr o aparelho aqui que fica mais fácil Escavar Opa Olha aí Olha aí Olha Olha aí Olha aí, pessoal O tamanho desse anel Cheio de pedrinha e brilhante, hein? Olha Pena que é uma bichuteria Show Mas já valeu Mas já valeu Vamos ver se tem mais sinal É, ó E ó, o sinal acabou Vamos pra cá Aqui tem sinal, pessoal É no meio das pedras Não tem como eu enfiar o sanderscope lá Outro que vim com uma máscara de mergulho Outro dia Sinalzinho aqui Vamos lá Vamos ver o que vem Ó, veio coisa aqui Vai ser uma moeda Olha aí, pessoal A moeda Eu vi uma ficha Cadê a ficha? Aqui, ó Olha Cinco cruzados 1986 Uma moeda de níquel Ela não ferruja E aqui temos uma ficha local Sistema Telebrás Deixa eu ver se tem ano nela aqui Não tem o ano 1984 E esse aqui é o 86 Então é a ficha mais velha que é a moeda Bom, pessoal Chegamos aqui ao fim da nossa caçada Eu vou passar pra vocês o resumo Mas antes eu quero mostrar pra vocês novamente aqui O equipamento que eu usei O Equinox O lugar aqui também é promissor, né? Achei um lugarzinho aqui Que é bacana Tem muito lugar pra ser explorado ainda Show O Equinox 8600, né? Esse aqui é o 600 A pá, peneira, sanderscope Se quiser adquirir um aparelho como esse Ou sendo desculpe É só entrar no site Sinal Detectors Beleza, pessoal? E aqui vamos pro nosso resumo Aqui, ó Bastante arame, ó Quanta coisa que eu tirei da água Isso aqui pode ferir uma pessoa Olha quanta coisa Descartar corretamente Aqui são as moedas antigas 50 centavos Essa aqui gigantona, ó Um cruzeiro 1974 É a maior de todas Deixa eu ver É, é maior que a 50 cruzeiro, ó Um pouquinho maior Achei três fichas Essas aqui são as mais bacanas Porque Essa aqui, como eu informei Era usada no transporte em Curitiba Porém Ela servia como uma moeda local Dá pra você usar em mercearia Mercado Se não me engano Era um real que valia cada ficha Dessa aqui Não tô lembrado agora Mas Já tem um tempinho Que ela não tá em circulação mais Eu não tinha encontrado Nenhuma dessa aqui Agora tenho duas pra coleção Show Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove moedas antigas Uma chave Ah, o carrinho aqui, ó Não podemos esquecer o carrinho Show Olha que bonitinho Aqui são as fichas Tem uma, duas, três, quatro Aqui são as moedas correntes Porém, umas bem danificadas, né Vamos contar aqui É Um, dois, três É Que Esse aqui CD10, cinco Mais duas desse aqui Mais uma daquela Então real dá quatro Quatro e dez Quatro e vinte Quatro e dez Quatro e vinte Quatro e trinta Quatro e quarenta Quatro e cinquenta Quatro reais e cinco centavos De moedas É Duas pulseirinhas aqui Essa é As duas são bijus Já testei Aqui, ó Vou testar Todos testados já Olha que bonitinho Essa aqui é com borboletinhas E essa bem dourada Foi perdida recentemente Um anel biju Agora os anéis aqui Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Nove anéis Um brinco Dos nove anéis São Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bijuteria E aqui temos A cereja do bolo Esses aqui são dois de prata Por coincidência, pessoal É o É o parzinho Uma tá escrito, ó Ó, Bianca E a outra tá escrito, ó Robson As duas foram testadas As duas são de prata Ó, quem conhece prata Já sabe que Ela fica um pouquinho azul Assim, ó Já foi testado aqui, ó O brinquinho também é prata E A nossa Cereja do bolo aqui, ó Ó lá Ouro Dezoito K, ó Setecentos e cinquenta Não tem nome gravado Eu vou pesar pra vocês Chegando em casa Tô sem a balancinha Mas Vou pôr do lado aí, ó O resultado Mas deve dar aqui, ó Uma grama e meia Duas gramas De ouro Show Bom, pessoal Foi essa a nossa caçada Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E eu vou voltar aqui, pessoal Que tem locais Que é bem fundo Precisa de uma máscara De mergulho E talvez até uma peneira Pra poder escavar direito Vou pegar meu chinelo E eu acho que eu vou dar um mergulho agora, né Aproveitar o dia Falou, pessoal Até mais